E aí E aí E aí E aí Fudeu o zumbi atrás da gente E aí E aí E aí E aí Peraí Eu roubei a arma do tio Pipa Que arma é essa? M134, toma tio Pipa Não, pode pegar Pode ficar isso aí, pode meter tiro Caralho, olha a arma que pega com o zumbi Caralho O pente é de 260 É de 200, caralho, tamo dando tiro Mata ele Ali tio Pipa, ali tio Pipa Oitenta, oitenta, ali ó Que coisa Ih, caralho, é o cara aqui tio Pipa Caralho Caralho Só tem uma doze Não, tu só tem uma doze e o cara entrou quase e matou nós dois né Eu nem vi Ó o outro aí ó Ó o outro aí ó Porra é, buguei tudo aqui Buguei no zumbi Socorro Socorro, 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 caí Eu derrubei, eu derrubei um cara lá embaixo Alguém sabe que Eu derrubei um cara lá embaixo Foi da casa e foi que tu tomou? Não sei onde tomei não, só sei que eu derrubei da casa da frente Eu não tenho nem vida, eu tenho só O cara tá rachando aí ó Aí o Fabio já riou o cara Pô, legal Tô sem Tô sem Tô sem Bandagem Caralho Tu quer, Katia, aqui ó Eu tenho mais aqui Pois eu quero não Boa Ah, esse tem mais cara aí né Tô sem bandagem nenhuma Eu tenho aqui Peraí que eu vou entrar Cadê a escada? Também não sei né Quem atirou? Tinha gente, acho que não Não sei se ela é na casa do Vinho Peraí, Marreto Não tem gente aqui não Tô luchando não Tô luchando não Tô luchando Eu vou entregar o O kit pra Katia tá aqui Bele Ai caralho Essa cidade lagadona Por que andar nela, velho? Bagulho Aqui já tem gente, ó, já Eu já vi a vistagem O tiara aqui O gigante tá chegando, fodeu Fodeu Do outro lado da casa Eu acho ali Eu tô vendo ali, eu acho Ai caralho Essa casa azul é? É, a segunda aqui Da... Esquerra pra direita Mas eu acho que tem uma aqui, ó Ó Foi zumbi Eu acho que foi aqui da nossa casa aqui, ó Que tinha um cara Caralho Caralho Cadê esse cara de ver? Vem lá É Só matei zumbi mas que se mandarem já morreu gente eu matei dois Marreco matou um agora tá escurecendo a bagaça fodeu fodeu eu dei os óculos escuros aqui ah é o mapa, acho que o mapa mostra onde que o zumbi tá eu só to matando o zumbi eu também mata o zumbi, mata o zumbi ai 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 zumbi, zumbi pra caramba mata, 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 mata tá brotando zumbi fodeu, fodeu fodeu, eu tô sem munição a gente tá gastando bala com zumbi, velho, a gente tem que sair daqui acho que quanto mais vai ficando de noite, mas eles vão aparecer vamos embora pra outro lugar vambora que eu tô sem munição e vamos pra onde? o bote tá ali ó o bote tá perto de Rose Rock dá pra ver no mapa? ih, dá pra ver no mapa deve dar coisa boa pra cacete hein poxa, dá pra pegar no doze é eles dropam a gente mata e eles dropam a bala que a gente dá o zumbi ai eu matei isso aqui no doze vambora, vambora, vambora pra algum lugar velho por isso que é bom jogar de doze aqui esse bicho não mora e não? é caralho, mano, eu tô sem bala gente, eu acho melhor a gente sair daqui é, tem lugar mais... caralho, olha o nivoeiro não, tem um zumbi aqui ih, caralho, o zumbi tá vindo do chão claro que eles nascem tchau, tchau tchau já foi, não tô gostando disso como é que a pessoa fala que tem medo que isso da... que isso da... tá medo? ah, tem medo disso? elas tá falando que esse moto tava assistindo a dor já deve ser criança quer ver, mano? sei, mano só pra comunicar a vocês que eu tô sem munição e só pra comunicar que a gente tem que parar de atirar e correr pra algum lugar pra não ir atirando e olha só, quanto mais atiro, mais tá chamando atenção, hein? não, para de atirar, pô, para de matar, vambora, só correr, bora lá pra escola, sei lá, pra algum lugar que não tem carro acho que aqui não rola carro não olha lá, esse carro era fácil a gente ia sair atropelando é caralho, velho não tá pra ver nada, velho tem um minuto e clare? um minuto olha lá sobreviva até clarear ah sobreviva até clarear ai, filhada que susto ele faz uma zoada, por isso que a pessoa toma um minuto também meu amigo ele tá nascendo da terra aqui, tá fazendo uma zoada porra eu não sei pra onde eu tô indo deixa eu falar de fazer uma pergunta idiota pra ir onde tá marcado é, na escola se aparecer algum nega aqui eu não vejo nada se não vou ele tá foda tá lá embaixo nós estamos aqui no alto ah, lá é assim né tá vendo? não é só eu que achei isso não acorda, não acorda não acorda não acorda ó o bicho moro caralho, que grande será que ele dropa um negócio bom? vai ficar aí, Chuby? vai pra morrer? eu tô indo eu peguei uma Sky aqui caralho o gordo tá metendo o pé atrás de vocês só pra avisar eu tô até aqui na frente eu tô até aqui na frente não, peraí, o gordo deixou alguma coisa aqui pra mim sai da frente peguei você não faz foda não sabe pra onde não sabe pra onde ai sim sim é o gordo do Josh ó, tá dando tiro aí na frente tem nega aqui só pra avisar que tem um gordo atrás de vocês eu tô indo eu tô indo caralho, tem dois squads aqui não sei o que derrubou em um tem cara aqui debaixo desse embaixo da escola? tá na escola aí ai peixe ali, 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 ali ali, ali, onde peixe? onde eu morri? eu travei caralho tem gente no primeiro andar aí, ó na minha frente onde eu travei gente, alguém pega minha arma lá não dá arma pro inimigo não caralho, esses zumbis tão me dando raiva ai, ai, ó Fábio, aí nessa casa aí, Fábio na tua frente, aí, ó isso matou? eu não matei não só na casa direita o cara tava no primeiro andar aí que me matou esse que tá no segundo esse... gordo do... pô, alguém atrás dele eu entrei eu entrei ó, eu vi o tio Pippo gordo e eu entrei atrás é, tem outro lá na... ah, velho, esse zumbi tá me dando raiva tem um gordão correndo atrás de mim aí, foi esse aí pula pula, pula, pula também pula cara ele explode, velho explode, explode um gás mas ele dá... ele dá munição é ele droppou um escarélico tá aqui com uma... eu tô... eu tô com... ah... coisa que foi ó, tava lá no tiro aqui na frente acho que na escola que tem tem tá de AK tem que enxergar ele ah, M's antes de... e cacetado não brota zumbi aqui não, pelo amor de Deus e tinha no... lá pro... pras torres aqueles... né, eu sou mais lá aqui ó cuida o gordo aí tem um pra lá tem um aqui e outro pra lá tem um aqui e outro pra lá tem um pra lá eu não tô vendo ah, vou... cara na escola, bora lá rocha neles cara na escola aqui cara na escola aqui cuidado do gordo hein que gordo aí ó, tá ouvindo? tô parece que sim Eita ferro, ta comendo couro em cima dos gordos Eita ferro, ta comendo um monte aqui, glória a Deus Mas cara, isso tu ta matando é... é... é zumbi, pô É o de gordo Parece até o State of Decay Que isso, lata de gás? Oxe, cadê? Pega uma lata de gás aqui Aqui, ó Eu não preciso disso, mas Alguém precisa, não sei o que Aqui, ó Dropei, tem 200 ali Não sei pra que é Lata de gás Combustível para lançar chamas Lança chamas Que delícia Deve ser com boys, não? Deve ser do boys Porque eu peguei a metralhadora boladona Com aquele... Com aquele que se arrasta Deve ser Eu to aqui em cima, velho, no teto Vê se eu vejo alguém Cadê? Não, é... é... Tô lá na tua frente aí do outro lado, hein Tô no chão aí, por baixo aí, ó Cuidado Alguém achou mira, velho? E eu tô com a 13 aí Eu achei Ah Eu sei que não tinha mira nesse imóvel Eu ia falar, eu achei Caralho, é isso, velho Os caras tá caçando bala da porta à direita lá, né? Ok, onde? Fiz aí lá, vamo embora Atrai, atrai o zumbi pra lá Atrai zumbi, tem zumbi aqui atrás mesmo Ah, daí zumbi doida Ah, tem zumbi aqui, zumbi aqui Sai da mãe Vai da boa ali, ó Caralho, que demônio Lava o zumbi pra lá, pra chegar lá Os caras de trabalho com zumbis Ou tá nessa casa rosa, ou tá na casa do... Vou levar os gordos lá Tá nessa casa rosa, tá nessa casa rosa Dentro dessa casa rosa Dentro dessa casa rosa? Bolo, bolo, bolo Para achar nem pegar ele Acho que não, hein Não, tá na casa da frente Tá na casa da frente Você tem HE? Eu não tenho Eu não tenho Aí, aí, aí Embaixo, aí, embaixo Aí na frente de vocês Aí no chão, aí no chão Vai pra aquele Eu tô comendo nada, velho É sério mesmo Aí na porta, na porta Pra direita, pra direita Pra direita, pra direita Isso Ai caralho Ai caralho Meu amigo Pera que ele entra na casa? Aí pega a banda, pega a bandagem aí, ó Tá me fodendo Vai lá no céu, cara Ih caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Os caras deram tapa na cabeça da Lai Sai daí com os bordo Pô lá em conta Ai demônio Sai daí, ai caralho Sai daí, ai caralho Sai daí, ai caralho Ai caralho Meu Deus, é isso Lai morre Lai morre Lai morre Caralho Caralho Que isso, gente Furadeira Ih, tem um play aí dentro, tem um play aí dentro 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 Tem um play aqui dentro, gente Junto com o Lai Meu Deus, é só ser zumbi se eu conferir Ih, aquele zumbi que dá arma Ó o zumbi que dá arma aí dentro Ó, quem quiser arma tem aquele zumbi aqui rastejante dentro da casa, hein Eu quero me curar Isso eu sei Caralho, o zumbi vem com... vem com um escudo? Ah caralho Igual fora em mim Igual fora em mim Vai não tem como sair daqui Corre, Fábio Sai daí, velho Acabou a bala O Marreco tá com o zumbi com o escudo Não tem ponto fraco nele Ele vai dar a arma, ele vai dar a arma, ele vai dar O que ele vai dar? O que ele deu? O que ele deu, Fábio? Fábio, zumbi, Fábio Olha o zumbi te batendo Sai daí, Marreco Mas não adianta você segurar Gente, levanta o cu aí e corre Caralho Tio Pipa, sai daí, Tio Pipa Sai daí, Tio Pipa Não dá Não dá pra fugir desses loucos aí Que merda Tu só vê o pessoal no mapa morrendo pro zumbi Tio Pipa, tô fazendo o que aí dentro? Sai daí, nego Tá sem bala aí? Não Tá com duas balas? Tio Pipa, tira a arma pra correr mais rápido Não vai pra dentro de casa, não Como assim, gente? Como assim, gente? Você conseguiu Agora se cura Tem que se manter vivo Agora se cura Até ficar claro Eu acho que o canal É, eu acho que o canal vai ficar em cima das casas Aí ele sobe também, né? Eles brocam assim Não, mas se você fechar a porta, pô Será que vai coisar? Eu acho que ele sobe Eu acho que é melhor Aí Tio Pipa, eu não sei Meu Deus do céu Os bichos parecem uma aranha Que tamanho de mão é esse, gente? Os cara é negão? Morreu 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 Vai morrer, tio Pipa Ai, tio Pipa, mete pé, mete pé, mete pé Tira a arma da mão e corre Vai com a ser, tio Vai com a ser Tira a arma da mão Isso Caraca, mané Aquele zumbi do chão É aqui de bengala, né? Porque os cara tem 10 remédio de mão Os cara me deram um pau, véi Ah, lá e tomou até tapa na cabeça Eu adoro, véi Que cocô Eu passei e achei granada de zumbi Aí eu joguei ali perto de uma régua Era um vermelho? Não, era tipo uma almofadinha branca Aí eu peguei um vermelho ali Joguei e explodiu, só não tinha ninguém Aí o que começou a soltar um gás Só que eles não fugiram, véi Eles ficaram me dando uma... Me mataram uma régua e me mataram Que desgrão é isso, véi? Tem 9 V Caralho, bicho Tem modo Fezes Só pra quem gosta mesmo de negócio de zumbi Ah, mas é engraçado É engraçado É engraçado, véi É engraçado, véi Caraca, meu irmão Ah, lá ela foi pisoteada na horda de zumbi Não, pia Não, só queria chavar uma régua achando que dava Valeu, é Eu pensei que dava tempo Mas os bichos quando se juntam muito Eles tiram dano do caralho Eu pensei que eles não tiravam tanto dano Não só não tira muito dano Mas quando eles juntam a galera Eles tiram dano da porra Porra, tinha até zumbi com... O que que aquele zumbi deu? É tipo um escudo Tinha um zumbi com escudo também, véi Tinha Um zumbi com escudo É o Jason Tu não viu a máscara dele? É Eu quero ver esse que aparece aí na tela Já lucharam em tudo aqui Aquele que eu quero ver O chefão Tem dois boys perto de você, viu, tio Pipa Se você olhar no mapa Eu não gosto daqueles gordos Já vai pra chefes Quem disse que é o gordo Igual esse nome que é o gordo Aquilo ali é fichinha Perto da zumbi Ela que tá perto de você Olha o cara ali Ah não Olha o cara Ah não É É árvore É árvore Ah tá Vai o cara aí pra baixo Vai o cara aí Fica É lá pra escasar lá de baixo Eu quero muito ver esse boys Vai pra esse boys aí Tipo E pra lá E pra o boys Que porra aqui Era pro boys estar aí perto Eles devem estar matando o boys Imagina Fica lá perto do boys Eles matam Você passa por cima Pega o bagulho E mete perto O cara matou Pairante Matou um boys O brasileiro Só falta mais um Do lado de direito do tio Pipa Mata o boys Vai pra cima dele Ah tá fora da safe Tá fora da safe Volta, volta, volta Olha lá É Tá fora da safe Tá muito longe Atrai ele pra dentro Tio Pipa Tem gente na tua esquerda Lá do outro lado Ou você corre Fica naquela cara Fica nessa cara O cara te viu já Deitou Olha lá ele Olha lá ele Deitado lá Vira e atira Vira e atira Aí você tá atirando na pedra Na pedra Tira a cara Tá com mira boa É, ele tá com mira boa E arma um botão Eita Eu fico Desce um pouquinho a câmera pra gente ver Aí Ele tá lá Ah, tem outro lá Deve ser amigo dele Vai matar ele lá atrás Não, mas deve ser amigo dele Tem dois lá em cima Lá na árvore Lá de cima Ah, não vi não Deve ser amigo dele Aqui, ó É amigo Ele tá lá agachado Mas deixa aí Deixa aí Pera aí Pera aí Aguenta aí Tu tá na safe Bota ele lá na rua E solta o tiro Ó, o cara morreu, né? O cara morreu, né? Ó lá, vai Tem que passar Ele tá mirado em você Tem um carro ali Tem um carro ali Tem que ter um kit aí Um kit Tchupipa Corre Calma, pega o kit Pega o kit, Tchupipa Ele pegou Eu peguei Tá automático Tá automático A M24 Carro tá destruído Tá não, tá não, tá não Tá no fogo Tá no fogo É, os carros destruídos Eu tenho ideia, vai Fica pelo negativo aí, ó Só pra você saber Ó, o cara não, vai passar pra direita Não, valeu, valeu Quem é a sua vez, essa frente, é? É Eles vão me... Eles vão me... Cercar É Vamos pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, pro esquerdo Vai pra seis Ó, o cara aí, o cara aí, o cara aí, ó Disfarçado na pedra Ele passou pra cima Ele passou pra cima, pra direita Ó lá Deixa eu... Aí, aí Entra pra cima, vai Entra pra cima Ele tá lá em cima, viu Tchupipa Só falta ele Corre, Tchupipa Aí, ó Dá tiro no carinho Puta, que pariu Caralho Que tiro Boa, 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 boa Boa, é super boa Caralho, que emoção Nossa, eu não não me avisei Vídeo Tchupipa